Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a instalação do Shubuntu 22.10 em um computador real, mas é um computador mais fraco, ele tem processador on-board e memória de notebook então já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos a conferir essa instalação e aqui ó, vou mostrar para vocês ó, o processador está aqui embaixo desse dissipador, não tem nem cooler ele é um processador on-board, um Celeron J1800, ela tem uma PCI Express X1 e aqui ó, a memória, é uma memória DDR3 de notebook, é um SOGIN, a fonte é nominal e aqui nós temos o nosso SSD da WrexDate RayDisk então já entrei aqui na BIOS, esqueci de falar o nome, a placa-mã é da Biostar e aqui nós temos aqui ó, o processador, a memória, a frequência e quanto ele está aqui ó, os graus aqui dessa CPU ó, processador de 2.5 GHz, a memória de 1333 MHz você tem a placa, é uma placa com BIOS UEFI, então isso aqui já ajuda um pouco ó, tem algumas configurações aqui, bem básicas tem o boot e é isso, então vamos lá começar a instalação então nessa placa aqui, eu fiquei pressionando F9 para entrar aqui nesse boot aqui para ele encontrar o pendrive, essas coisas aqui está o meu pendrive e eu vou dar um enter aqui em cima então agora ele vai entrar aqui no nosso boot do Xubuntu e aí só você clicar aqui em testar e instalar dá um enter e aí ele entra aqui na tela aqui ó, de instalação no menu aqui, tá, no wizard para a gente fazer a instalação e olha só, nós vamos selecionar aqui ó, português Brasil aí você pode experimentar em um live CD ou já clicar aqui em instalar o Xubuntu vamos instalar, que nós queremos testar aqui nesse computador e esqueci de falar, a memória que eu estou usando aqui ela tem 4 GB de memória aí você tem aqui ó, português Brasil, tá certo vamos continuar aqui, vou fazer uma instalação normal vou instalar os drivers, tudo e continuar aqui, ele identificou que ó, que eu tenho um outro Linux aqui eu estava fazendo um teste mas eu não quero instalar ele lado a lado, tá você pode instalar ele lado a lado em dual boot com Windows e um Linux mas também você pode instalar aí com mais outro Linux se você quiser, tá bom então, deixa nos comentários aí se vocês querem um dual boot com dois Linux aí que eu faço o vídeo aqui, tá aqui no caso, eu vou apagar o que tem aqui e instalar ele do zero e aqui, é se eu fosse fazer uma instalação personalizada ali com barra boot, essas coisas mais personalizadas também deixa nos comentários aí aqui, clica em continuar aqui ó, eu vou selecionar o meu SSD aqui ó, X-Ray Disk de 128 GB tá, fica atento aí pra não formatar o HD errado se você tiver mais do que um HD ele tá reconhecendo aqui ó, mas esse aqui é o meu USB aqui ó, então é o meu X-Ray Disk aqui selecionei, vou clicar aqui em instalar agora aqui ó, ele me dá um resumo aqui do que vai ser feito vai fazer um barra boot, barra EFI porque essa BIUS é uma UEFI que eu mostrei lá e vai fazer um barra que é o raiz continuar aqui, eu tenho que selecionar o meu estado já tá certo aqui, ele já identificou São Paulo se não tiver, é só você colocar o aqui ou você vem aqui ó, e coloca onde você está clica em continuar aqui eu já vou colocar meu nome ó Rogério Sampaio o nome do PC, olha gente, ele identificou o nome da placa é, eu vou deixar ó, vou tirar o Rogério daqui e vou deixar o nome da placa esse vai ser o nome do meu computador o usuário vai ser Rogério e vou colocar uma senha aqui pra ele vou colocar essa senha aqui ó e vou repetir a mesma senha para confirmar que está certa a primeira ok? aqui se você quiser login automático você seleciona aqui ou se você quiser que peça toda vez o login ou quando você sair do computador ali ele sair do... ele hibernar na hora que voltar ele vai pedir senha aqui ó, então o usuário é o Rogério então a gente vai agora clicar em continuar e agora aqui é só aguardar aí o término da instalação já já eu volto instalação concluída só clicar aqui em reiniciar que vai reiniciar o seu computador ele reiniciou e já subiu aqui ó no login ó só colocar a senha que você colocou ali na instalação meu nome já está aqui e clicar aqui ó pra entrar e agora ele já iniciou aqui o meu Shubuntu olha só como que está essa versão 22.10 navegador web cliente de e-mail LibreOffice o terminal vamos abrir aqui o LibreOffice pra ver como que ele está ó tá carregando aqui e ó vai abrir abriu vou dar um ok versão mais nova aqui ó 7.4 já está em português aqui se você precisar editar texto aí você tem aqui ó o terminal o terminal está aqui vamos dar uma olhada aqui tá aqui meu nome e aí você tem ó as opções ó acessórios tem tudo isso aqui de acessórios tem os notas isso aqui pra escritório é muito bom temos aqui ó as configurações tem tudo isso aqui ó de configuração ó monitor você pode configurar tudo né que você precisa aí no seu computador escritório ele vai te mostrar aqui ó já tem um leitor de pdf tem o LibreOffice aí pra você trabalhar aí fazer powerpoints e tudo mais gráficos já tem o GIMP aqui algumas coisas pra gráfico internet ele tem o cliente de e-mail Thunderbird tem aqui o pra IRC o cliente de IRC navegação é o Firefox e tem o Transmission pra você baixar seus torrents tem alguns app tem alguns jogos aqui ó multimídia tem isso daqui ó tem como você gravar em um CD e DVD e tem sistema sistema você tem aqui ó o gerenciador de tarefas vamos dar uma olhada lá ele é o gerenciador de tarefas é bem simples aqui tem atualização ele tá pedindo ó o Ubuntu 22.10 vou fechar aqui que a base dele é o Ubuntu mas como ele usa o XFCE aí ele ficou como um adistro Xubuntu ele tá usando aqui ó alguns 2 a 16% aqui de CPU memória tá usando aqui deixa eu ver 860 MB aqui de memória deixa eu fechar aqui deixa eu abrir aqui o terminal deixa eu ver se ele tem o Htop aqui que fica mais fácil pra gente ver Htop eu acabei de instalar aqui o Htop fica mais fácil vamos Htop vamos executar ele vamos maximizar ele aqui ó e aqui temos ó 520 MB aqui usando de memória 2 no máximo 7% aqui da CPU então ó com 500 MB aqui com 2 GB você consegue já trabalhar com ele aqui tranquilo abrindo o navegador navegando na internet aí sem nenhum problema e olha só vou fechar ele aqui e ó como ele está com SSD aqui então as coisas estão abrindo aqui mais fluido né vou abrir aqui ó iniciar olha só então esse aqui é uma opção aí pra você instalar no seu computador mais fraco então era isso aí que eu queria mostrar pra vocês como fazer a instalação em um computador como esse aqui que é mais fraco que tem processador on-board memória de notebook e vocês viram ali que apenas eu troquei o HD por um SSD e ele está funcionando aqui sem nenhum problema quando ele estava com o Windows ele estava muito mas muito lento então agora com o Linux usando essa interface gráfica XFCE que é mais leve deixa o computador ali trabalhando de uma forma mais suave ali você consegue recuperar usar o seu computador aqui que é mais antigo que não tinha mais serventia você consegue utilizar ele aí pra navegar usar o que você precisa trabalhar aí de escritório e tudo mais aí que você precisa só não dá pra você jogar lógico é editar vídeo acredito que até dê mas não vai ficar aquele desempenho agora navegar na internet abrir suas redes sociais aí tranquilo entrar no navegar nos vídeos do YouTube sem nenhum problema então é isso já deixa seu like se inscreva no canal ativa o sininho obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo